Beleza pessoal? Bom dia! Vai uma dica aqui da Personal Service Care em parceria com a Finard, esse é o sistema que a gente usava muito tempo atrás, então vou dar uma dica rápida aqui de fazer uma sangria de freio ao contrário, uma sangria de embreagem. Como é que funciona? Primeira coisa, a gente vai fazer uma limpeza no sistema, deixar tudo legalzinho, tudo limpinho, colocamos óleo no sistema de freio, é dali que vai sair do reservatório do sistema de freio que vai sair o óleo. Abre a pinça, o sangrador da pinça de freio e com uma conexão, uma mangueira, aqui a gente está usando uma mangueira cristal, leva até o cilindro de embreagem no sangrador do cilindro da embreagem. Então nós fizemos uma ponte, certo? Abre o sangrador da pinça e começa a bombar o freio. Esse óleo, essa pressão hidráulica que vai lá para a pinça, vai começar a passar pela mangueira e a gente vai conseguir levar esse óleo de volta para trás lá no sistema de embreagem. Então a gente começa a bombar o freio, que vai estar com o sangrador aberto e vai monitorar para sangrar pelo sangrador da embreagem. Então lá no sistema escravo da embreagem, a gente abre o sangrador e começa a bombar. A pressão do freio empurra o óleo para a embreagem e a gente faz um sistema inverso. Beleza? Essa dica é bem bacana. Fica aí a dica. Fica aí